Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia! Nós estamos chegando aqui do gabinete do comandante do terceiro BPM, o comandante Farno Rubens Lopes, onde já encontra-se o nosso amigo Renato Costa, a Mária Lima, e o Ivan Nunes, da Rádio Difusora e Rádio Princesa, respectivamente. Nós vamos saber como foi a movimentação do plantão da PM, saber o que foi que aconteceu nessas últimas 24 horas, algo que a gente já faz diariamente, né? Já está no nosso cotidiano essa informação para você, principalmente, que mora distante e quer saber como está essa cidade. Os meninos estão se preparando ainda para fazer todo mundo junto, uma chamada coletiva, para agilizar mais. Nesse momento, o Ivan está fazendo contato com a emissora, que ele também faz ao vivo, o Renato Costa também já está se preparando ali e o comandante já está aí no conto, só aguardando aí o contato dos meninos e nós também, vamos saber fazer coletivo, vamos fazer todos nós também. Bom, já vai iniciar o sábado do Ivan e nós já estamos aqui online, estamos aqui com o comandante do batalhão. Bom dia do Barça 76, da Rádio Princesa. Bom dia, Ivan, bom dia Ribamar, bom dia a todos que fazem a Rádio Princesa, especialmente meus irmãos e companheiros de rota, José Leão, dona Maria José Leão, José Roberto, José Leão Júnior, Jair, enfim, todos que fazem esse importante veículo de comunicação social. Bom dia, ativistas, bom dia Amarelinho, bom dia do irmão José Roberto da Rádio Difusora, bom dia do irmão Zé Leão, a todos que fazem também a Rádio Difusora. Bom dia, empresários amigos e amigas, ouvintes, tanto do programa Novo Amanhecer da Rádio Difusora, como do programa Bom Dia Princesa. E também os que curtem o portal JC Registratório. Bem ontem, nós registramos uma ocorrência de furto por volta do meio dia e trinta. No entanto, logo após, a motocicleta utilizada para o furto de celulares nessa ocorrência, ela foi localizada e apreendida por uma guarnição da Polícia Militar, sob o comando do subtenente que se encontra em serviço, Maurício. A motocicleta foi localizada após ter sido utilizada em um assalto por um indivíduo moreno claro, camisa preta e calção jeans, que portava, segundo a vítima, uma arma de fumo. Essa ocorrência foi na rua São José, aqui no bairro Pau Ferrado. Ele anunciou o roubo e subtraiu das vítimas três celulares. Essa motocicleta foi recuperada com o auxílio de uma das vítimas após o roubo, próximo a uma festa em um reggae no bairro Nossa Senhora da Guia. As viaturas foram acionadas e conseguiram localizar essa motocicleta estacionada próximo a essa festa. Ninguém foi capturado. No entanto, a motocicleta encontra-se recolhida aqui no pátio interno do nosso batalhão. Trata-se de uma motocicleta modelo XTZ, de cor preta, placa LWE-3658, de Teresina. Então, essa foi a única ocorrência que nós registramos no plantão de ontem, ressaltando também que um dos celulares foi recuperado. No entanto, os outros dois celulares não foram possíveis, porque o autor do delito não foi preso. Alguma pergunta, irmão Marcos? Bom, o coronel já fez um resumo. Geralmente, os colegas das emissoras seguem fazendo outros questionamentos. Nós temos o nosso objetivo, a priori, é manter você informado do que aconteceu. A gente sempre encerra antes dos colegas. Eles vão continuar fazendo outros questionamentos e você já soube do que aconteceu. Você já fez uma ocorrência envolvendo a moto que foi apreendida e também um celular recuperado. Graças a Deus, dias de paz, o coronel já está vivendo com essas ocorrências praticamente zero. Um ou duas ocorrências durante 24 horas. Isso é um número muito bom. Esperamos que seja um número real. Por que eu digo real? Que não tenha acontecido algo que não tenha chegado ao conhecimento do quartel. Terceiro PPM IJC, 24 horas por você.